Música Profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social, representantes de órgãos públicos e de entidades ligadas às pessoas com deficiência, reuniram-se no campus da UNOESC de São Miguel do Oeste para participar do Seminário Estadual Autismo, Diagnóstico, Intervenção Precoce e Comportamento. O evento foi promovido pela Assembleia Legislativa, por meio da Frente Parlamentar, em defesa da pessoa com espectro autista e da escola do Legislativo. O objetivo foi discutir políticas públicas de inclusão escolar e fomentar informações sobre a intervenção precoce e comportamento de alunos com autismo. É um momento que a gente precisa discutir juntamente com as entidades, com os órgãos, com as assembleias legislativas, com prefeituras, com municípios, demais órgãos da educação, a inclusão, a política de educação que a gente precisa ter, garantir dentro do Estado, diante da condição hoje que nós temos na nossa rede dos estudantes autistas. A palestra de abertura foi sobre a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, um sistema que pretende unificar e estabelecer a forma de avaliar a funcionalidade da pessoa com autismo. A segunda palestra abordou o perfil cognitivo das pessoas com autismo, as práticas e os elementos de ensino voltados para esse público. A importância é que considera todos os aspectos, estrutura, função do corpo, atividade, participação, para garantir com igualdade de oportunidades, as oportunidades sejam de maneira igual para todos, em todos os contextos da sociedade. Geralmente a gente generaliza os conceitos e as metodologias, e quando a gente entende esse funcionamento cerebral e a gente avalia ele, a gente consegue pensar em uma metodologia, uma estratégia direcionada para aquela pessoa e não generalizar um conceito para todos.